Acabou aqui o toddy, eu sempre compro assim, gente, ó, esse saquinho aqui, além de ser mais barato, né? Aí depois eu uso o mesmo, que é da mesma toddy também, uso a vasilha aqui e vou repondo, ó. Em casa é bem melhor aqui pra gente, isso é mais barato também, né? Veio até derrubando um pouquinho aqui do lado. Eita, quer pôr assim? Vai derrubar, amor. Você vai cair. Eita, Valentina. Não, pega na mãozinha. Nós temos pãozinho torrado. Quem gosta aí de pãozinho torrado, comenta pra mim. Gosto de pegar, assim, um pratinho limpo, gente. Eu não gosto de amassar, eu não gosto que ele fique amassadão, sabe? Só dou uma achatadinha, assim, de leve, ó, e deixo assar. E aqui já tá pronto, ó. Eu gosto assim, ó, não gosto dele queimadão, não. Eu faço assim, ó, eu não gosto dele achatado, pra ele ficar mais meio fofinho, sabe? E ela quer ficar de vestido, gente, ó. Ela não quer pôr a bermudinha. O vestidinho tá caindo na alcinha. Vamos pôr esse? Que é nada. Então tá bom. Salve a família, filha. Nos Deus, a família abençoada. Vai covar dente. Ô, sim, meu Deus do céu. Eu acabo com essa pasta roda. É, cadê adulto? Não é mais cadê criança, né, filha? Olha, isso, que linda. Tem que deixar o dente limpinho, né? Eu colo e molho e covo o dentinho. Família abençoada, santa paz e Deus, vocês estão bem? Bom, tá um calor aqui. Eu tenho um monte de coisa pra fazer aqui em casa. Mas eu saio um pouco aqui na rua com as criançadas. Tá abafado aqui. Eu preciso fazer um monte de coisa, gente. A gente precisa lavar aqui em tal. Ai, filho, esqueci da comida do Bolinha. Esqueci, gente, de pôr comida pro Bolinha, vocês acreditam? Já é nove. Deixa eu ver aqui. Nove e meia. O Márcio sai de manhã, sempre dá um pouquinho pra ele. Olha, eu tô indo pra rua esquecendo dele, tadinho. Fome? Você tá com fome? Olha que lindo, gente. É? É aquela de manhã, essa aí. Mamãe vai pegar a chave pra abrir, peraí. Tá, vem comigo, vem. Tá caindo nela, mas ela quer ficar com esse vestido, gente. A alça dele. Eita, Bolinha não quer vir, não. Vai lá, chama ele. Brinca com ele, Lô. Ai, que dia gostoso, gente. Ó um gato lá na frente. Elas vão sempre lá na flor, ó. Ah, tem um girassol. Apareceu, nasceu um girassol ali, que eu acho que plantaram. O que que foi? Olha como que tá. Será que é porque é falta d'água? Por causa do calor? Olha lá, Valentina. Vem, Bolinha, vem. Bolinha. Deixa eu buscar esse cachorro. Gente do céu, indo em cima dos outros. Tem que pegar ele. Olha lá, ó. Vou prender ele. Vem, Tina. A Tina tá com o vestido caindo, gente. Mas ela quer ficar com ele. Sai da rua, sai, filha. Vai na calçada, amor. Vem. Vamos. Não, colo não. A mamãe... Não, vamos andar. Não, amor. Não, amor. Ai, que linda a abelha. Abelha, filha. O que que foi? É? Tem bastante abelha aí? Tem. Vou pegar o mel. Vamos, vovó? Fala, vovó. Eita. Olha que lindo, gente. É que gracinha. Olha, ó. Eu acho que é um pezinho de babosa, ó. Basta de coisinha aqui. Valentina nunca sai. Quando sai, quer ficar no colo. Deixa eu mostrar como tá aqui o pezinho de manga. Ai, que lindo. Tá bem carregadinho, gente, ó. Deixa eu tirar umas mangas daqui também, ó. Aí em cima. Mas parece que ele tá secando, ó. Tá vendo? Parece que tá meio judiadinho, ó. Ó a manguinha lá. Deu umas manguinhas aqui já. As canas aqui, ó. Cuidado, formiga aqui, filho. Formigueiro. Aqui, ó. Ó quanta cana. Deve tá tudo verde ainda. Você gostou de chupar cana? Uhum. O papai pegou uma vez. O papai chupar, né? Aham. A vez que o Márcio tirou até que tava docinha, gente. Ai, que delícia. Mas a cana é só pra chupar, só. O resto aqui já chupa. Mas não sei o que aqui, ó. Alguém sabe falar o que que é, ó. Bonitinho. Olha que delícia. Bem fresquinho. Aí aqui, ó. Que o Márcio derrubou o mato. O mato é tudo queimado já, ó. Por causa do sol. O sol tá muito quente. Loli já tá lá, já. Ela sobe e desce tudo de novo, gente. Aqui tem os lagartão, gente. Uma vez eu vim aqui pra tentar pegar e não consegui. Né, Lô? A outra tá lá, ó. Deixa ela. Tô aqui só de olho, gente. Oi, amor. Você quer balançar? Vai, Lô. Tá bom, tá bom. Não balança com as coisas que eu cheguei. Eita. Tá bom. Ai, que gostoso. Não gosto de ir pra trás. Não, assim, não. Ei, é aqui, filho. Onde você vai? Onde você tá indo? Mamãe vai pegar você. Vou pegar aqui a... A Tina. Não, o vici tá caindo. A cara dela. Ó, gente, aqui, ó. É um pezinho de amora, tá vendo? Os macaquinhos vêm tudo comer. Tem uma ali, ó. Deixa eu pegar. Pera aí, filha. É que aqui, ó, dá medo de cair, que eu tô no alto. Antes de ir pra onde a amora e todo mundo iria pegar. Todo mundo pega a amora. Os macaquinhos faz tempo que não aparecem aqui. Aqui. Ó, uma aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Onde tá a mamãe. Ah, caiu, filha. Caiu. Não tem mais uma aqui, não? Ah, aqui, ó. Tá tudo verde, ó. Onde que tá? Perdeu, minha filha. Depois nós procuramos a outra. Tem sim. Aqui em cima tem um pé de amora. Ele é carregado. Onde nós ia buscar. Depois a mamãe pega lá pra você. Eu não consigo subir, não. Querendo que eu suba aqui, ó. Aqui na árvore. Oi. Maneiro aí, ó. Oxi. Mas, ó, e tantas árvores aqui, gente. Ó, não dá nem pra ver qual fruta é, o que tem. Aqui tá muito fresquinho. Tá, peraí. Deixa eu sentar aqui. Ai, eu não consigo sentar, peraí. Eu lembro da minha infância, sabe? Quando a gente era pequena, a gente gostava de tá assim no meio do mato, balançar no cipó. Tinha um cipó aqui nessa mata mesmo. A gente sempre vinha em uma turminha, sabe? A mãe de uma amiga nossa levava a nós e nós ia balançar no cipó. Infância igual a minha, né, e a de muitos de vocês, que eu creio que vocês também tiveram assim. Muitos, né? Não existe mais. Eu com 15 anos, gente, a gente não tava na rua. A gente jogava vôlei, a gente jogava futebol. Era essa, mas ficava até tarde. Peraí. Ô, filha. Você não quer balançar com a mamãe? Não. A gente ficava até tarde. Que lindo. Eita. A gente passava tarde na rua, mas brincando. Mas nem pensava em namorar nessa época, não. Era tão gostoso. Infelizmente, né, as pessoas estão, as crianças, né, estão amadurecendo muito rápido. E eu olho pra minhas filhas, hoje pequenas, aí tudo que eu tive na minha infância, simples, coisas simples. Eu sempre quero tá agregando na vida delas, né? Pra elas terem um pouquinho desse gostinho, né, de colocar o pezinho no chão, brincar com terra, brincar na árvore, né? Na verdade, a fruta do pé. São coisas simples, mas que hoje tá se perdendo, né? Hoje, infelizmente, a juventude tá bem diferente, né? Mas é assim, né? Tempo, né? Tempo. Deixa eu correr lá, tá? Ó o jeito de sentar no balanço, Lorena. Ai, só você mesmo, viu? Ai, sua boba aí. Me enganou certinho. Ai, que gostoso, gente! Do céu, é isso! Ai, meu Deus, a gente se diverte, ó. Ai, que delícia! Vamos descer? Vamos sim! Ai, aqui tá bom! Ai, preciso ir lá. Tem cama pra arrumar, louça pra lavar. E o serviço não acaba mais, né, gente? Mas, às vezes, a gente tem que se dar o direito também de... O que que foi, Lô? Ah, para! Não vou tirar, não. É tudo mentirinha sua. Uns pés de banana, gente. Tem uma que tá com os cachos carregados. Aqui, gente, ó. Olha o pé de banana. Que lindo! Tem mais lá, ó. Olha que lindo. Ó, lá, ó. Os banana lá. Olha que lindo. Mas tá pequenininho ainda, ó. Maiorzão mesmo é esse aqui, ó. Ó. Adeus, gente. Já é mais dez e meia da manhã. Preciso arrumar a cama, dar almoço pras crianças. Né? Mas vamos encerrar o vídeo por aqui hoje? Fala, hoje nós só trouxemos vocês aqui na rua um pouquinho. Né? Dá tchau pra família. Dá tchau. Tchau! Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau de novo. Olha lá. Vem, bolinha. Segura ele aí. Ah, Tina do céu. É assim, ó. E foge. E a Tina também. Ai, gente. Bolinha. Sempre a mesma história. Ai, ó. Ah, 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 ah. Tchau! Tchau, tchau. Tchau.